Ah, você que manda, você que manda, você que manda Coupa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra pedrana, que caiu no ouvido da medona Ah é mesmo, a minha é diferente né Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra pedrana, que caiu no ouvido da medona Coupa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra pedrana, que caiu no ouvido da medona Agora é que você que manda, cincana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra pedrana, que caiu no ouvido da medona Agora eu tô sem carro, sem casa, sem grana Com pé doco, com pé doa Olha como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cigana A cigana contou pra Betana Caiu no vento da pedona Agora eu tô sem carro, sem casa, sem grana Olha como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cigana A cigana contou pra Betana Que caiu no vento da medona, agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra pedana, que caiu no vento da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Com peda, com pedoa, ao comprar que você me deixou Tô morando na rua, tô causando que a fulana você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra medona, que caiu no vento da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ó, ó como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana botou pra bertana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana